Salve, salve pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, hoje estou aqui na feira do CECAP A perna já está boa, e pessoal, estou aqui com o amigão Esse daqui está forçalhando desde o começo do canal Está ligado? Fechichum Brasil, desde o começo está com nós A gente veio estrombar na feira hoje, vai gravar um vídeo zon top Ele está com o canal lá também, qual é o nome do canal lá? Fechichum Brasil Vou deixar aí embaixo para vocês verem o insta dele, estouradão, famosinho Está ligado pessoal, aí nós vamos mostrar como está a feira aí Hoje nós chegamos aqui, agora é o que? Umas 10 horas? 10 e... Umas 10 e meia por aí, está ligado? 10 e 57 Aí nós vamos mostrar como é o movimento nessa hora aqui, está ligado? E vamos mostrar detalhadamente, porque hoje nós estamos com um tempinho Bora aí, bora aí É isso aí pessoal Aí hoje eu vou mostrar mais detalhadamente aqui, ó O sampzinho, para quem já não quer ter o trabalho de fazer um samp Pá, e vem aqui e já pega o seu sampzinho Vou tentar pegar o preço Vamos tentar pegar o... Aqui é o aparelho dry wet É, não vai ter o preço hoje, né pessoal? Mas, está ligado Só vem aí e pergunta, ó Sampzinho, acho que esse daqui deve ter, ó Uns 60, esses daqui já devem ter uns 80 Esses daqui devem ter uns 100 litros por aí, está ligado pessoal? Ó, o aquarinho mini também, para fazer uns plantadinhos Aqui tem bastante aquário, tem uma... Está ligado? Está gravando também É, bê Ó, nós vamos mostrar aqui, ó Tem uns aquários de 200 litros aqui, ó Top também, ó Tem 1 por 40 por 50, pessoal Mini jumbo, para quem quiser começar com jumbo 50 por 50 por 50, dá para fazer um marinho da hora Já com o samp atrás, um plantadinho É isso aí, pessoal Hoje eu vou estar mostrando mais detalhado o que tem aqui na feira Nossa, tem bastante coisa desse lado aqui Eu nunca mostro esse lado aqui para vocês Ó, cifrão Tem umas terras aqui, ó pessoal Nossa, essas esponjinhas é boas Tem gente que pergunta, né? Para pôr no samp Que é bom para pôr no samp Tipo, nas divisoras do samp, tá ligado? É até bom depois eu mostrar para vocês, tipo, comprando e fazendo lá no samp É da hora Aqui, ó, para limpar os vidros Redinha, para quem tem peixe grande e pequeno É isso aí, né? Está ligado, né, pessoal? Olha aí, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas está ligado Mas eu vou gravar hoje Uns troncos de goiabeira Esse aqui é goiabeira, eu acho Raiz de goiabeira Isso daqui é umas calinhas de luminária Que da hora Que top Ó, tem Tem tudo Tem tudo para, tipo, acessório, ó Tá ligado? Tipo, tudo de acessório Aqui, ó Para ciclídeo Ciclídeo africano, né? Ó, tem até tenebra Esse daqui E qual que tenebra é esse daqui? Ó, tem uns tenebrinhos Tá vivo Tem assim também É isso aí, ó Ó os pedra aqui, muito louco Isso é louco, da hora demais Aí, essas carpona aqui O tamanho dessa aqui Tem noção, ó O meu Um palmo Isso é louco Diga O que que é isso daqui? Carpa capinha, ó Carpa capinha Cui Chegamos aqui no nosso amigo E aí, mano? De boa? Tá aqui, tá? Tranquilão? Tudo bom? Tô de boa Vou mostrar os peixinhos aí Ó, pessoal Aí, eu vou Tô com o aquarinho Semi pronto Lá pra montar o nosso Plantadinho low-tech, hein, pessoal? Ó, isso daqui Eu tô atrás de Rodó... Isso daqui é palestinha, pessoal Ele falou aqui Eu tô atrás de Rodóstomo, os neão É... Não sei mais Acho que Rodóstomo, os neão É o que eu mais tô atrás Ó Esse daqui é diferentinho, né? 10 reais, pessoal Ozelebist O que é isso daqui? É um Colis ou tricogastro? Eu sempre confundo, mas Tá aí Ó, os beta Beta fêmeas Ó, os beta fêmeas Beijador, pessoal Beijadorzinho, 10 reais Que mais nós temos aqui, ó New Caridai Quanto que... Quanto que tá esse daqui? Esse tá saindo 20 Ó, pessoal 20 reais, ó Camarãozinho Tem azul, tem vermelho Tem laranja Tem preto Tem amarelo Azul, vermelho Preto, laranja Tem tudo Ó que top Eu também quero colocar Um desse aqui, pessoal Daí é da hora de ter Isso é louco Daqui a pouco Cria uma família assim Top Dá pra pegar uns vermelhinhos Com azul Com preto Colocar tudo lá Ó, tem uns Os palhaços também A cara palhaço Acho que é assim que fala A cara Bandeira E esse aqui é o palhaço Ó, esse aqui é o palhaço O cara palhaço 25 cada um Vamos lá Laranja 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 Acho que aqui já começa Tudo jumbo, hein, pessoal Já começa os peixes jumbo já Aqui que nós temos aqui, ó Pimiminha Eita Assustei Oscar Oscar Tá sem preço, né? Uma faquinha Tá sem preço Eu queria levar outra faquinha Queria ter duas facas Ó Ó Ó Fritando Ó o golfinho É, louco Que top Esses aqui, ó Ah, aqueles Sven, né? Os Sven tá na moda aí, hein, pessoal Os Acarabos Acarabos Sven, é isso mesmo Tudo na moda Essa aqui tá com Rabinho Mas tá ligado Cresce de novo Deixa eu ver Ó o tamanho do panga Tambor Hum Mano, tem que lançar uma arraia também, né? Ançar uma arraiazinha Quero achar os pre... Ó, pessoal, nenhum aqui, ó Nenhum Que isso aqui? Ai, é os... Ó, aqui tá baratinho Ó, tem bastante, hein? Tem bastante Dava pra me levar, pessoal E deixar no aquário que tem lá De gup Que aí, pelo menos, ele já ia, como? Se reproduzindo Que que é isso daqui Ó, que top Nossa, quando nós montar o nosso aquário Low-tech lá Vai estralar Ó o tanto de beta A beta tá pra caramba Vamo aí, vamo aí Vamo ver o que que nós tem aqui, pessoal Ele é loja, é loja Ó, Ramirez 5 Ramirez por 10 reais Caramba, acho que esse aqui é o pangasso do Sol Ah, não, né, não Esse aqui era do Sol, lá Casco do Leopardo R$100 Daqui tá quanto, cara? R$150 Caraca, que muito louco Nossa, isso aí é louco Muito louco, hein, pessoal R$150 Top, top Ó, aqui também tem um monte de coisa também Compressorzinho Sempre tem um compressorzinho, pessoal Bastante ração Vamos ver o que que nós achamos Aspirarara Olha os tenebros gigantes R$40 É, hoje a feira tá com, ó Tá lotada Vem térreo Vou aqui desse lado aqui Que tá desse lado aqui Lagundag Papagaio Isso aqui Ó, que louco Tá R$38 É baratinho, né, pessoal R$38 é barato, vai Ó o Florhar R$75 Bonita a marcação também Vamos ver Vem térreo Severo Jack comum Não, a gente tem que montar uma quadra desses peixes assim, né, mano Pra nós ver eles melhor assim na água Aqui, ó, que eu queria Eu queria uns lebiste hoje Vou ver se eu levo Vou ver se eu levo hoje uns lebistizinhos Ó o golfinho Golfinho pequenininho Golfinho Olha a cor desse peixe, cara R$35 Vamos ver no mais aqui O que que nós encontramos? Ó o tanto de peixe Peixe pra todo aqui a lado O que é isso daqui? Os catfish, ó pessoal Catfish O que que nós vamos achar aqui de interessante? Uns douradão Ela tá R$10,00 os dourados, mano Acho que é R$10,00 aqui Nossa, o cuninho R$25,00 o cuninho, pessoal R$25,00 o cuninho Tá barato, hein Se eu achasse um saco cheio de tucuninho Eu ia pegar Tem aqui bastante variedade de peixe aqui, ó Nessa parte aqui Ó, eu vou falar aqui, ó Jundiá Vamos ver se eu acerto todos Jundiá Pacu Acho que ele é curimba Lebiste, né Aqui, palestinha Não sei se é palestinha Acho que é lebiste Só lebiste, mano Não tem nada de palestinha ali Olha o tanto de neão aqui, ó Neão, itui, cavalo Olha o outro lá, gatinho aqui Que loucura Tentando filmar ele, pessoal Que loucura de cascudo Difícil achar rodófico, né Olha os outros aqui, ó Olha o tanto Olha, que louco Isso é louco Que da hora Olha isso Isso é louco, velho Qualidade, tá Olha o tamanho desse Vamos ver quanto tá um largato desse Quanto tá um desse daqui? Dei cem reais Cem? É não, até que é baratinho, pessoal Cem reais, se liga Aí, eu gostei desse peixe aqui Não é um peixe, não é um largato, né Vamos aí, vamos aí, vamos aí Nossa, essa barraquinha é uma das que eu mais gosto, tá O barraquinha aqui é top Olha a trairinha Trinta conta Ó, azul Trinta e cinco Azul Penima, quarenta Azul Trinta e cinco Tá baratinho Tucunaré, tá Baratinho Tem que aproveitar Que daqui a pouco fica como? Bem caro Ó, paca palhaço, oitenta Roquetigar, sessenta Boca de jacaré Aquele daqui deve estar maiorzinho Trezentos e oitenta Senegalos, duzentos Que é um tamanho bom também Alimento, ó pessoal Cinquenta, duzentos, Mato Grosso Trinta Vem cem Mato Grosso Quarenta Aí é lambari Quarenta Aqui é bastante carpa, pessoal As carpas eu costumo mostrar assim uma vez, tá ligado? Porque o resto tudo daqui é carpa Esse lado daqui tudo é carpa Ó Tem uma barraquinha ali especial, hein pessoal? Que nós fechamos uma parceria É que se você comprar lá, tá ligado? E fala que veio pelo Guido Aquário Você ganha um descontinho Vamos lá que eu já vou mostrar também, ó Aqui, pessoal É tudo carpa e kinga E lebiste Tá ligado? Paulistinha Ó, se liga É Vinte e cinco É vinte reais Ó Isso é louco É muito, mano Dez, dez reais Três e dez reais Acho que aqui saiu oitenta cada, tá ligado? Oitenta cada Bastante, hein? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nossa, esse peixe aqui é top Lábio bicolor Vamos vendo aqui Ó, pessoal Algumas plantas Também tem que vir buscar algumas plantas Vamos aqui na Ciclídeos em portos Ó, pessoal Vou levantando Vocês vão vendo Que eu não entendo muito de ciclídeo Ciclídeo meu Bota as peixinhas maiores Não dá pra ver o que que é esse aqui Bota a bateria de corão, né? Tem que ter uma lã toda podida com um deles Também E o seu esquema Cheio de tucunaré Cheio de tucunaré Feira hoje, hein, pessoal Se eu não tiver, eu tenho Cheio de tucunaré Ó o sal Água salgada Aí, pessoal, aqui é mais também, ó Carpas Acho que aqui é ciclídeo Ciclídeos Aqui é da hora Aí, esses vênios, pessoal Os vênios é um monstro Disco Semi-royal E aí E aí, e o videozinho? Calterna Calterna Ô, mano, nós não veio roubá-lo hoje, né? Tem Tem? Duzentos contos Ali, ó Duzentos reais Eu levo, hein? Olha os tucunaré Tá, poxa Você vê essa tilapia aqui? Você vê essa tilapia aqui? É a zebra É a zebra Tá, poxa Você é louco, João É muito grande, mano É muito grande, ó Você é louco Atacada aqui, ó As pirararinha atacada Você é louco Olha as cachapiras Nossa, mano Muito peixe, né? Muito peixe Ó o tanto de neon ali Aí, tá tendo uma cachapira ali, hein? Ah, mano Eu tô com uma já, filho Você é louco Tem duas Tem duas é loucura Olha os acarais vendo Gold Mano, é muito peixe É muito Ó Ó A cachapira Não tá como No tamanho, não como O tanto de jundia Isso é louco É muito, pessoal É muito peixe, cara O que que é isso aqui? Isso aí é louco Esse daqui é o quê? Acho que esse daqui é pangaço Nossa, cara É peixe pra caramba, velho Olha os neão aqui Da hora tem um Um grupo desse daqui De neão 100 100, 150 Lá os neão Ficou carinho Tá top Essa barraquinha aqui, ó, pessoal Vou aqui mostrar pra vocês ali Mais detalhadamente Difícil Ó Aqui, ó Você tá aqui, ó No caminhão aqui, ó De frente Se você vir nessa barraca aqui, ó Você pode pedir Um descontinho Se você falar Guido Aquário Que eles vão te dar um descontinho Pessoal Ah, eu vim pelo Guido Aquário Pode vir que eles vão te dar um descontinho aí, pessoal Pode vir, ó Roubá-la ali, ó Roubá-la A jundiar aqui Sucesso Pra criação Ó, pessoal Aqui, ó Aqui É o top Nossa, o tanto de limpa vidro Tanto de limpa vidro Cê é louco Vou tentar pular aqui, ó Consegui Vamos mostrar aqui, pessoal O enterro 40 Isso daqui é uma É um jacundá Tá 50 Vamos ver se nós achar algo O que que é isso aqui? Pirarara 50 reais Vamos ver Ó, piraracó aqui, pessoal Pirarara Foi 60 reais 40 reais O que é isso daqui? Ah, umas osquinhas, pessoal 5 por 60 Ó o tamanho desse daqui 5 osquinhas por 60 Ó 60 reais Ó, vamos levar uma pirarucu Tem coragem? Vou te dar um de presente Cê cria lá E quando nós for soltar Nós soltar juntos, irmão A saga A saga Ó, esses daqui Que louco É, é mutação, né? Isso daqui, né? Eles não são assim É, mano Sem pila Sem pila Tem coragem? O problema é os meus Querem matar eles Você, você tem o que lá? Não, só um lixo suado De boa, então Ó, esse, ó Tá, leva Vai lá Fala 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 que foi o Gui da Aquaro Que te Indicou Que ela te dá um descontinho Pera, cadê Cadê o Gui da Aquaro? Eu sou o Gui da Aquaro Ah, é? Ó, e esse combo aqui Dourado É jundiara, né? E aí, aí 40 conto Pera Nunca tinha visto Esse combinho, não É isso, meu Já tá Eu acho que ele era ali mesmo A gente já come o Dourado Fica assim junto Vou mostrar essa parte Agora da feira Pra lá Tem o trailer Você já vai aí, já? Não, né? Daqui a pouco nós comemos Pastel juntos Ou você já comeu E aí, vai levar o Sven? Não, vou levar só no Aranjo Vai começar quase do zero De novo, hein, mano É Demorou Já comprou essas raçãozinhos aqui? Já Eu criava bastante Puxa com essas ração Uma dessas Já comprei essa daqui Pra jogar ela na engorda lá Ó, agora eu vi meu pangasso comendo, mano Meu pangasso começou a comer Ah, deixa a tibana Cê é louco Um saquinho desse aqui De um quilo aqui, ó Quinze e quanto dura Você? Hã? Não, tá de boa Isso daqui dura a vida, hein, mano? Meu já deu quinze minutos Já deu Meu deu vinte e um Vai ver Eu vou gravar Vamos ali naquela aí Pra você ver os peixes Você já viu aqui, já? Essa daqui? Essa daqui é o que o Inácio Olha o Inácio aí, ó Cê é louco, ó Tava querendo comprar um desse aqui pra mim Eu vi o cara ali que tava vendendo Só que era um largatinho Sem conta Esse aqui, ó Ah, o Axelot? É, o Axelot O que é isso aqui? Ah, os cascos do que tem, não é? É, pessoal É isso daí O vídeo da feira Mostrei a maioria dos jumbos que tem O resto aqui que eu tava vendo Aqui é mais King Alimento Igual o nosso amigo tava falando aqui Mas tá ligado, pessoal Passa uma feira aí Nós tá aqui de novo Se Deus quiser É isso aí Bora pra cima Montar o aquarinho low-tech E passar pra vocês, né? Como que Manuzia aí o aquarinho Apesar que já tem muita pessoa que sabe Mas tem muita pessoa que não Mas é isso aí, pessoal Tamo junto Tá ligado Bora pra cima Tá, pessoal Pra quem ficou no final do vídeo até agora Espero que vocês gostaram do vídeo aí Se inscreve aí no canal Pra dar aquela ajudada Metade de quem assiste Não tá se inscrevendo no canal E deixa o like aí Compartilha E bora que bora, pessoal Valeu Mais uma feirinha top pra nós Até terça-feira que vem